Agora a Brasília com a Thaisa Medeiros que também está chegando. Bom dia, Thaisa, bem-vinda. Vamos falar um pouco sobre o que vai acontecer hoje na capital federal. Teremos ministros participando da primeira reunião da sala de situação. O que é essa sala? Ela foi criada para acompanhar os focos de incêndio na Amazônia e no Pantanal. O Pantanal, a gente falava pouco, Thaisa, com o Pedro Duran aqui mais cedo, da situação por lá, o número assustador de focos de incêndio no bioma. E agora, claro, a gente fica na definição do que essa sala de situação também vai trazer em termos de medidas emergenciais. Bom dia. Oi, Carol. Bom dia. Exatamente, é uma situação à parte vivida esse ano. Segundo a Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, explicou na sexta-feira, quando essa sala de situação foi anunciada pelo governo federal, existe aí uma situação à parte porque esse bioma do Pantanal e também o da Amazônia não costumam registrar focos de queimadas tão intensos nessa época do ano. Costuma ser mais concentrado no segundo semestre. E aí a situação vivida em decorrência da estiagem esse ano acabou agravando tudo isso. Os dados são bem alarmantes, chega a 900% de aumento dos focos de incêndio nessas regiões. E por isso, então, o governo federal resolveu agir na gestão de risco, nas palavras da ministra, evitando aí uma situação mais agravada e evitando também uma situação de descontrole nos focos de incêndio. Para isso foi criada essa sala de situação que vai ter a primeira reunião logo mais ainda hoje, nessa segunda-feira, com a presença de ministros de diversas pastas aqui do governo federal para conseguir debater aí as estratégias para iniciar os trabalhos. Nesse primeiro momento, a sala de situação vai debater, então, formas de flexibilizar as normas para a contratação de serviços, nesse caso de emergência climática, e aí conseguir também contratar pessoas para atuar na região, levar tropas para atuarem lá no combate aos focos de desmatamento e incêndio, e também a questão de helicópteros e aeronaves. A ministra explicou que as aeronaves do Ministério do Meio Ambiente são pequenas e não conseguiriam transportar tantos insumos e tantas pessoas, e por isso, isso é necessário aí para ser aberto um orçamento ordinário e ser incluído, então, na pauta dessa sala de situação. A questão dos recursos ainda é debatida, o recurso ordinário, que é aquele que já está previsto no orçamento da pasta, já foi pedido, agora um recurso extraordinário é estudado devido à situação de emergência climática vivida nesses dois biomas tão importantes para o país. Carol? Obrigada, Thaisa. A gente vai acompanhar os trabalhos dessa sala de situação, também vai atualizar os números sobre a situação dos focos de incêndio lá no Pantanal. Tchau. Tchau.